A CACA É SUA Café com o Doutor Ok, vamos lá, faça as honras, Tati. Muito bem, hoje o nosso papo vai ser com o Dr. Luiz Otávio Zucca, ele que é médico mastologista, o nosso café com o doutor na companhia de Dr. Luiz. Hoje o Dr. Guilherme não pôde, por um motivo pessoal, acompanhar a entrevista, mas nem por isso a gente não vai tomar o cafezinho da manhã acompanhado de um bom papo de saúde. E como o Dr. Luiz Otávio é mastologista, vamos falar sobre o câncer de mamas, claro, em mulheres, evidente. Doutor, muito bom dia, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao A CACA SUA. Eu já começo justamente colocando isso, né? Os exames que essas mulheres devem fazer para o rastreamento do câncer de mamas. E quais são esses exames? Quando a mulher precisa iniciar? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Tató. Bom dia, população aí que ouve a rádio. Cada vez mais as mulheres têm tido câncer de mamas e não só acima dos 40 anos, né? Então, hoje em dia, a gente fala que as mulheres precisam se tocar, tocar as mamas e que os médicos ginecologistas, os mastologistas comecem a fazer os exames físicos das pacientes antes dos 40 anos de idade e que também, depois dos 40 anos, as mulheres precisam fazer mamografia. Então, a idade para que elas comecem a fazer a mamografia, que é o exame de rastreamento, é depois dos 40 anos, anual. E antes dos 40 anos, a gente precisa que os médicos avaliem, que as mulheres palpem as mamas e qualquer alteração, qualquer dúvida, que procurem nós, médicos mastologistas. Legal, doutor. E as pacientes aí podem fazer aí... O que elas podem fazer para reduzir os riscos de ter câncer nas mamas? E quais pacientes podem ou devem fazer esse teste genético? Cada vez mais a gente tem associado a obesidade, a falta de atividade física, a má alimentação, ao aumento dos riscos, não só para câncer de mamas, como para qualquer outro tipo de câncer. E quando as mulheres optam a querer fazer uma diminuição dos riscos para câncer de mamas, eu acredito que a atividade física, melhora da alimentação e atividade física com frequência, que a gente fala, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Isso daí a gente tem estudos falando que há uma redução significativa do risco para câncer de mamas. E sobre o teste genético, que é o que a gente tem muito em evidência hoje em dia, é uma evolução muito grande para nós, mastologistas, que é o teste de BSA, que é o teste que a Angelina Jolie fez, que é o teste que algumas mulheres famosas fazem, para que você tenha uma melhor avaliação se essa paciente tem um risco muito aumentado para câncer de mamas. Por exemplo, se a paciente tem uma história familiar de primeiro grau, uma mãe, uma irmã ou uma filha com câncer de mamas, essa paciente é uma candidata a fazer esse teste genético aí. É um teste simples que é feito pela saliva e é um teste que dá para a gente predizer se a paciente pode ter até 70% de chance de ter câncer de mamas durante a vida. E tendo esse exame alterado, tendo essa mutação desse gene que é o BSA, a gente pode fazer um rastreamento mais de perto dessa paciente, a gente pode fazer com que essa paciente melhore a qualidade de vida e diminua os riscos para ela ter o câncer de mamas. Correto. Doutor, continuando, quais os tratamentos cirúrgicos disponíveis para as pacientes com câncer de mamas? E outra coisa, todas essas pacientes precisam fazer tratamento cirúrgico, estão fadadas a isso? A gente evoluiu muito em questão das cirurgias, do câncer de mamas e também para pacientes de alto risco, as pacientes que têm a mutação desse gene, elas podem optar por fazer a mastectomia com reconstrução imediata, bilateral, que é uma mastectomia redutora de risco, que a gente fala. Então, a gente teve uma evolução muito grande em termos do tratamento cirúrgico. Antigamente, era só realizada a mastectomia, a paciente retirava as mamas e ficava sem tecido mamário, era uma mutilação muito grande e hoje em dia, com o advento da quimioterapia, com a melhora da quimioterapia e o advento da radioterapia mamária, a gente tem as cirurgias mais conservadoras, né? As cirurgias oncoplásticas e que melhora muito a estética da cirúrgica, melhora muito a recuperação da paciente e a autoestima dessa paciente que vai fazer o tratamento para câncer de mamas. A maioria das pacientes, elas são candidatas ao tratamento cirúrgico, né? Só não vai ser candidato ao tratamento cirúrgico as pacientes que têm tumores avançados, que têm tumores metastáticos, que vão ser tratamento paliativo, que hoje em dia nós discutimos também o tratamento cirúrgico para essas pacientes paliativas, mas a maioria das candidatas vai ser submetida ao tratamento cirúrgico, que é o tratamento que vai curar essa paciente, que vai deixar essa paciente sem o tumor e que vai fazer essa paciente ficar livre dessa doença. Os outros tratamentos quimioterápicos e radioterapia seria mais para paciente um tratamento adjuvante para que o tumor não volte. Certo, doutor. E diante do diagnóstico positivo, como é que os pacientes e os familiares aí devem proceder para ter um tratamento aí menos doloroso? É, o que é... antigamente o diagnóstico de câncer de mamas, quando a paciente tinha esse diagnóstico, era como se ela tivesse uma sentença de morte, né, e até questionava o médico quanto tempo de vida que essa paciente tinha. Hoje em dia a gente não acredita nisso daí, a paciente com o diagnóstico de câncer de mamas tem uma chance de cura muito grande, então a paciente não deve se desesperar, não deve entrar em depressão, porque piora muito o tratamento da paciente e a chance de cura dessa paciente. Eu acho que a psicologia dessa paciente, o tratamento psicológico é super importante, então os familiares precisam dar apoio a essas pacientes para vocês terem uma ideia em um estudo no começo dos anos 2000 quando a paciente tinha o diagnóstico de câncer de mamas o marido se separava dela em 15% dos casos. É um número um pouco alarmante aí, né, que é um estudo um pouco subjetivo, um pouco antigo, mas o que a gente fala é que o apoio familiar e o apoio psicológico dessas pacientes melhoram muito o tratamento da paciente, a qualidade do tratamento, a qualidade de vida e a chance de cura dessa doença. Então as pacientes elas precisam continuar os seus hábitos de vida diários, a gente sabe que o câncer de mamas é uma doença crônica como a hipertensão arterial também é uma doença crônica, né, a paciente vai ter que conviver com essa doença e fazer o tratamento por um tempo, né, mas isso não é uma sentença de morte, ela tem uma chance de cura muito grande, a grande maioria das pacientes, elas ficam sem a doença depois de tratada e tem uma qualidade de vida muito boa. Legal, doutor, né, deixou bem claro, né, o acolhimento, né, que precisa pra... porque receber esse diagnóstico não deve ser nada fácil, né, a palavra câncer já vem aí com uma carga emocional muito forte, né, o acolhimento da família se faz muito necessário e como o doutor falou, né, manter a rotina, mas não deve ser fácil no dia seguinte levantar, colocar roupa pra ir trabalhar, ir pra academia, levar os filhos na escola, manter essa rotina, não é mais como eram antes, né. Doutor, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, sempre muito bem-vindo aqui no Acasa Suss, o senhor é de casa, né, já veio aqui outras vezes. Doutor Luiz Otávio Zucca, que também atende na Clínica Santec, em Três Lagos, só reforçando, Clínica Santec fica na Avenida Rosário Congro, 1263, no centro da cidade. O telefone é 67-3521-5252, 3521-5252.